MÚSICA Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, queridos filhos e filhas, é segunda-feira. E hoje eu pergunto como é que foi seu final de semana, espero que tenha sido bom, tanto quanto o meu. Meu grande abraço desde já, estou ainda em missão, na verdade, retornando para Curitiba. E quero agradecer antecipadamente a todos, amanhã falarei todos os nomes, a Caruaru, a Dom Bernardino Marquiol, a todos no sexto Rios de Água Viva. E quero saudar a todos hoje, nesta segunda-feira, começando um novo novenário, Exaltação da Santa Cruz. E hoje, de modo particular, Santa Mônica. Nós que fizemos toda a novena de Santa Mônica, terminou no sábado, hoje celebramos Santa Mônica. Saúdo a todos os que estão nos acompanhando pela Rádio Evangelizar AM 1060, de onde tudo começa. Renova FM 99.5, sinal de Deus em todo lugar. Evangelizar FM 90,9, AM 1430 e as Rádios Irmãs, cujos nomes cito neste momento. Quero saudar a você que está assistindo, acompanhando pela TV Evangelizar, sinal digital em todo o país, em várias cidades, canal aberto. Queridos filhos e filhas, as plataformas digitais. Vamos juntos, dia de Santa Mônica, início de um novo novenário, na Santa Cruz. Iremos ter a vitória, em nome do Pai, do Filho, do Espírito. Iremos ter a vitória, em nome do Pai, do Filho, do Espírito. Iremos ter a vitória, em nome do Pai, do Filho, do Espírito. Iremos ter a vitória, em nome do Pai, do Filho, do Espírito. Não descansar, enquanto não puder dizer, obrigado, Senhor. Senhor, se hoje celebramos Santa Mônica, Eu quero me unir a ela e aprender de Santa Mônica, a insistir na oração, a tomar posse da graça de Deus, a não esmorecer. Filho, filha, é segunda-feira, se coloque em oração agora, se derrame na presença do Senhor, não importa, você está no carro, você está em casa, você está no trabalho. Você mora longe, bem distante de um grande centro, você mora em uma grande metrópole. Isso não quer dizer nada, porque Deus está próximo de você. Deus escuta o seu clamor. Diga, Senhor, eu preciso de uma graça. Deus, eu preciso de uma bênção a cada instante na minha vida. Na minha vida, na vida da minha família, como Santa Mônica obteve, com muitas lágrimas e oração, a conversão do próprio marido. Senhor, eu peço a graça da conversão da minha família. A graça da conversão dos que moram perto de mim. Eu peço a graça da conversão do Senhor. E é por isso que o proclamo, eu tomo posse. Eu quero que você, de repente, pense em alguém que está longe. Saiu para trabalhar, saiu para estudar. Alguém que, por algum motivo, não está próximo de você, toma posse por esta pessoa. Você, eu não sei como está a sua semana. De repente, essa semana é desafiadora. Seja a entrevista de um emprego, seja um exame médico que você vai fazer, medo de uma biópsia, uma cirurgia. Eu quero que você, em Deus, tome posse. Toma posse dessa graça. Diga, Senhor, eu tomo posse dessa graça agora. Põe a mão sobre a enfermidade. Põe na parte do corpo que está enfermo. E diga, Senhor, eu tomo posse. Eu me aproprio dessa graça agora, Senhor. Ao mesmo tempo, eu rezo por algumas pessoas. E vai dizendo. De repente, alguém que está há tanto tempo lutando pela gravidez. Põe a mão no ventre. Seja por você ou por alguém e toma posse. Toma posse da graça. Senhor Deus, eu preciso da Tua graça. Eu preciso do Teu poder. Não importa, repito. Não importa o que você está fazendo. Você está aí no tanque, lavando roupa. Você está varrendo, passando pano de chão. Pano no chão. Está com o rodinho na mão. Olha para o rádio. Olha para uma imagem e diga, Senhor, Deus está falando comigo. Eu preciso dessa graça, Senhor. Eu preciso dessa graça, Senhor. Eu tomo posse porque necessito. Eu tomo posse porque espero. Não é um capricho, é uma necessidade, Senhor. Você está com a perna inchada. Chega a estar brilhosa, de tão inchada que está com a perna. Senhor, escute o clamor dessas pessoas. Escute o clamor dos Teus filhos e filhas. Senhor Deus, que uma gota do Seu sangue caia. Bençãos são derramadas a cada instante. Eu acredito nisso, Senhor. E as bençãos estão sendo derramadas. Eu quero que antes do intervalo, enquanto o sacristão está chamando, eu quero que você faça um gesto assim. Fecha a tua mão e põe no coração. Eu tomo posse da graça de Deus. De novo, eu tomo posse da graça de Deus. Como Santa Bônica tomou posse. Eu volto já. Volte comigo. Queridos filhos e filhas, eu quero oferecer este programa ao meu sobrinho Venâncio Manzotti. Que Deus o abençoe no seu discernimento aniversário. Ontem, que Deus o proteja com todas as graças e bênçãos do céu. Queridos filhos e filhas, amanhã nós teremos pelas santas chagas de Jesus, curai os meus medos. Terceiro dia. Eu tenho pedido tanto. E olha, nessas viagens, e não são poucas, mais do que eu deveria ter conseguido. Mas é preciso. Quantos pedidos medo. Como tem aparecido problemas de câncer, pensamentos suicidas, medo. Uma gota do teu sangue, Senhor. E eu convido você, agora, hoje é segunda-feira. Mas hoje nós celebramos Santa Mônica, que proclamou a vitória. Ela proclamou. Então, basta uma gota do teu sangue, Senhor, e eu vou proclamar a vitória. E falando do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos falando das santas chagas. Estamos falando da capelinha mensageira das santas chagas, que todo evento, as pessoas, quem tem, leva, mostrando, aqui tem mensageiras, aqui tem mensageiros, que mais pessoas se habilitem. E falando das santas chagas, falamos da exaltação da Santa Cruz. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz, redimistes o mundo. Escute esse testemunho, por favor. Meu nome é Fernando, eu falo do Rio de Janeiro, sou um ouvinte da Rádio Catedral. E eu tenho um testemunho sobre Nossa Senhora de Lourdes. Eu tinha, há um bom tempo, um caroço na cabeça, e só vinha aumentando. E ano passado, na novena, de Nossa Senhora das Mourdes, com o Padre Ginaldo, passando água benta, fazendo a oração e pedindo a bênção da Mãe de Lourdes, eu fui curado. Hoje eu não tenho mais esse caroço, que incrivelmente ninguém acredita, mas para quem tem fé na Mãe de Deus, em Deus, tudo é possível. Eu acredito, Senhor. Obrigado, Padre Ginaldo. Obrigado, Nossa Senhora, por essa graça e por esse milagre alcançado. Deus seja louvado, filho. Acredito sim, Fernando. Meu grande abraço ao Rio de Janeiro, se que me acompanhou pela Rádio Catedral, pelo aplicativo. Deus seja louvado, e que o que aconteceu na sua vida, possam marcar sempre. Eu tenho um Deus que zela por mim, uma mãe que intercede por mim. Filha de Deus, que a paz de Nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Padre, sempre seja louvado, Padre Regina, um bom dia para o Senhor, e toda essa equipe, que Deus esteja sempre conosco. Amém. Você fala de que parte do Brasil? Eu falo do Paraná. Paraná. Isso. Com a graça de Deus, somos paranaenses. Diga lá, filha. Padre, o meu motivo da minha ligação é simplesmente agradecer a todos os santos de minha devoção. Sim. Ao sangue redentor de Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E a Sagrada Família. E principalmente a São Bento e a Arcanjo Miguel, que protege muito o meu filho. Amém. Que o motivo de eu não dar o meu nome é porque o que eu vou detalhar é uma coisa assim que me feriu muito tempo. Por favor, compartilhe conosco. O meu filho, ele trabalhava com contrabando. Misericórdia. Ele foi preso duas vezes. Uma vez ele levou um tiro, quase morreu. E com a graça de Deus, a bala passou perto da coluna, mas não atingiu. Mas ele perdeu um pedaço do intestino e a vesícula. Vesícula. Mas não tem sequelas nenhuma. Só que ele não largou esse contrabando. Sério? É. Porque é um dinheiro fácil, padre. Só que é um dinheiro maldito que como ele vem, ele vai. É verdade. Então, padre, o meu agradecimento agora é que de tantas orações, faz mais de quatro anos que eu rezo com o senhor todas as novenas e faço, rezo terço, seis horas, na TV Aparecida, porque eu não consigo pegar o seu canal, porque a minha TV é assinatura, não é parabólica. entendi. Então, mas eu rezo terço, na TV Aparecida, e a prisão à missa. Certo. E eu quero agradecer porque agora ele já está pensando, padre, em fazer a carteira de trabalho e a carteira de motorista e arrumar um emprego digno e correto. Entendi. Então, eu só tenho que agradecer a Deus. Padre, eu estou me segurando para não chorar. Eu entendo bem o que você está dizendo. Veja, você está louvando a Deus. Sim, padre. Porque, apesar de tudo, né? De tudo. Ele está mudando, padre. Exato. Graças ao Senhor Deus. E a Santa Chagas, que eu tanto pedi, ajoelhada com as suas orações, eu pedia. E eu estou conseguindo a graça, padre, de ele estar querendo mudar de vida. Agora ele vai ser pai ano que vem. Então, ele precisa arrumar um emprego digno, correto, para sustentar a família que ele está fazendo. eu entendo, filha. E, apesar da bala que ele recebeu, não foi o suficiente para ele conseguir largar. Não, padre. Só com as minhas orações. Está chegando a hora, né, filha? Está, padre. Não por acaso. Eu estou super feliz. Não por acaso. Hoje nós estamos celebrando Santa Mônica. Sim, rezo para ela também. É, a senhora está dando um testemunho e Deus não vai deixar a obra pela metade. Eu sei, padre. Deus não faz a obra pela metade. Seu filho vai sair quando o seu neto chegar. Ele será um outro homem. Amém. Amém. Amém, padre. Que Deus abençoe, filha. Eu não vou me estender mais, porque senão incorre de haver uma revelação de nome. Mas Deus seja louvado. Deus seja louvado. não desistir. Não desanimar. Perseverar na oração. Quando o ser humano se ajoelha, Deus se inclina. É isso aí, mãe. É isso aí, filha de Deus. Escute esse testemunho, por favor. Meu nome é Vera Missy, moro em Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. Ontem, no dia do seu aniversário, padre Reginaldo, recebi uma grande notícia, uma grande graça. Eu estou grávida. Há muito tempo, eu vinha lutando por essa graça. Fiz a novena de São José e eu tinha uma fitinha de Nossa Senhora Aparecida no meu braço. E ontem, quando eu descobri, a fitinha se rompeu e eu descobri que eu estava grávida. Toca o sino, sacristão. Toca o sino, sacristão. A Veranice, lá de Mato Grosso, São José. Você escutou? A novena. São José. A São José intercedeu, São José atendeu. A São José recorreu, São José providenciou. São José, rogai por nós. E Veranice, o que desejo é que essa sua gravidez transcorra em paz para você, com saúde para você e para esta criança sendo gerada. Filhos e filhas, eu quero lembrar que não foi fácil para Santa Mônica resistir. Hoje é dia de Santa Mônica. é um exemplo de cristã e de prova de que tudo pode ser mudado pela oração. Eu repito, é um exemplo de vida cristã. É uma prova de que tudo pode ser mudado pela oração. ela é um estímulo a todos a perseverar em orante. A graça vem. Eu vou para o intervalo e volto com a leitura orante de Eclesiástico. Volte comigo. Queridos filhos, amado povo de Deus, a leitura orante de hoje e eu vou dar um pequeno salto. Nós estamos em Eclesiástico, capítulo 42. Não chega a mudar tanto. Mas nós vamos para Eclesiástico 43 e eu vou pegar versículo 27 ao 33. É o final da louvação. Então você vai perceber que vieram vários provérbios, vários pensamentos. Eclesiástico é maravilhoso. Agora, começamos no sábado, terminamos hoje os louvores a Deus. A partir de amanhã, começam os louvores aos antepassados e é bonito demais. Por quê? Porque vai resgatar alguns nomes, alguns líderes que se deixaram usar por Deus. Por isso, nós vamos fazer uma viagem na história da salvação. Mas agora é louvação. Antes, escute o que as pessoas têm falado sobre, partilhado, inclusive convido você, 0 operadora 41 32216060, sobre a palavra de Deus. Escute. Meu querido padre Reginaldo Manzotti, meu nome é Maria Inês Cardoso Fávaro. Sou seu ouvinte fiel. Padre, eu sou de Paraíso do Norte, mas moro em Nova Esperança. O meu testemunho é o seguinte, sobre a experiência com Deus. Todos os dias eu ouço, anoto, e na hora do almoço eu leio para o meu marido, a minha funcionária e o meu cunhado que mora conosco. Que maravilha. E está aí, padre, está tendo um milagre tão grande, o meu almoço está sendo tão abençoado, todos eles participam. Eu faço, hoje o senhor falou sobre o dízimo. Não vejo a hora que chega a hora do almoço para eu partilhar com eles sobre o dízimo. Amém. Muito obrigado, padre. Muito obrigado. E eu lembro, Maria Inês Cardoso Fávaro, lembro de você de Paraíso do Norte, uma cidade natal. Paraíso do Norte onde eu nasci, vivi até 12 anos e lembro de você, Maria Inês Fávaro. E que bom que está sendo o momento de partilha ali em Nova Aliança, do lado de Maringá, que você tem podido falar para o teu marido e falar para o teu cunhado. E hoje, nós vamos aprender um pouco mais. Aquele dia que você me ligou foi sobre o dízimo. Hoje, é sobre os louvores de Deus. E lembro que a partir de amanhã nós vamos fazer uma viagem histórica no tempo, mas numa perspectiva sapiencial. Mas isso eu explico amanhã. Agora, Bíblia aberta, cartilha de oração. A palavra do Senhor quando chegou desinstalou Eclesiástico 43, versículo 27 seguinte. Você vai perceber que é um encerramento, é um fecho da louvação. Poderíamos dizer muito mais ainda do que, padre? Dos louvores ao Senhor e não chegaríamos ao fim. Mas o que foi dito se resume nisto. Ele é tudo. Eita! Ele é tudo. Vou repetir, meu filho. Ele vem dizendo da neve, do fogo, do deserto, das coisas boas, dos gafanhotos, dos animais peçonhentos, vem louvando as estrelas. Mas olha que lindo. Por isso eu reservei esse trecho. Poderíamos dizer muito mais ainda e não chegaríamos ao fim. Mas, tudo o que falamos de Deus poderia se resumir nisso. Ele, Deus, é tudo. Onde vamos encontrar força bastante para louvá-lo? Pois ele é maior do que tudo o que fez. O Senhor deve ser temido, pois ele é muito grande e seu poder é maravilhoso. Cantem os louvores ao Senhor. Façam o possível para louvar a sua grandeza. Sabendo que o louvor que lhe derem não será suficiente. Cantem a ele com todas as suas forças. não fiquem cansados, pois nunca chegarão ao fim. Quando já viu Deus e pode dizer como ele é, quem pode falar sobre a sua grandeza como ele merece? Nós só temos visto umas poucas coisas o que ele fez. E ainda existem muitas outras que nunca vimos. Pois o Senhor criou todas as coisas e dá sabedoria aos que lhe obedecem. Palavra do Senhor, graças a Deus. Ele é tudo. Olha que resumo maravilhoso de Deus. Ele eu te louvarei sempre, Senhor. Por todo o sempre te louvarei. Ele é maior do que tudo que fez. E sabe por que eu falo isso? Existe um perigo de panteísmo. O que é isso? É até uma heresia. Panteísmo é você diluir Deus na natureza. Como se Deus fosse a natureza. Eu diria Deus é maior que a natureza. Se acha esplendoroso o sol, Deus é maior que o sol. Se acha esplendorosa a natureza, Deus é maior que a natureza. Sim, Ele é maior do que tudo que fez. Deus é tudo. Eu queria que você dissesse isso no teu coração. Ainda mais hoje, Santa Mônica, ainda mais hoje. Deus é tudo. Diga isso. Deus é tudo. Mais uma vez. Deus é tudo. Confesso que eu já tinha lido, mas nunca tinha me chamado tanta atenção como agora. Esta palavra, Deus é tudo. Nem sei que cor eu escrevo. Deus é tudo. Depois, outra palavra que se destaca, Deus é maior do que tudo que fez. Então, entre no momento de louvação. Eu te amarei, Senhor. Hoje, quando nós começamos a exaltação da Santa Cruz, o que fizeste por mim na cruz, Senhor, não foi pouco. Deus é tudo. Deus é maior do que tudo que fez. Deus é tudo, Senhor. Eu queria que você fosse nos seus problemas agora mais íntimos. Naquilo que é causa de teu sofrimento. na tua ferida aberta e diga, Deus é tudo. E por ser tudo, Ele vai cicatrizar essa ferida. Deus é tudo. E por que é tudo? Porque Ele é maravilhoso. Deus é grande. Deus é maravilhoso. Repita comigo, Deus é tudo. Deus é maior do que tudo que fez. Deus é maravilhoso. Deus é muito grande. Sim. Na presença dos anjos, agora, Senhor, eu proclamo, Deus é tudo. Deus é maravilhoso. Deus é muito grande. Deus é maior do que tudo que já fez. E Ele está agindo em minha vida. o céu e a terra proclama louvores a ti, Senhor. Amém. Faça essa experiência. Essa experiência, Deus é tudo. Ele é tudo na minha vida. Ele é tudo na minha família. Ele é tudo na minha história. Amém. eu volto já, volte comigo. Filho, até o final do programa, a equipe, vai postar. Vai postar esse, que eu escrevi aqui, até vou fazer de novo aqui, ficou no verde, não ficou tão bom. Deus é tudo. E eu queria que você fizesse essa experiência. Hoje, começando a exaltação da Santa Cruz. Hoje, dia de Santa Mônica. você vai rezar, Deus é tudo. Você vai rezar esse trecho até aqui, ó. Tudo que você quiser. Faz essa experiência que eu fiz. Deus é tudo. Eu vou tirar a foto aqui na tua frente. Sabe o que vocês estão? Bota uma música animada aí, meu filho. Vai. Por Jesus de Nazaré, meu filho. Enquanto eu tiro aqui, Deus é tudo. Aqui, ó. Tirei, já vou mandar pra equipe, eles vão montar. Agora, solte lá um testemunho e já falo com a Adélia. Vai lá, meu filho. Meu nome é Elisângela. Falo da cidade de Vila Velha, do Espírito Santo. Ouço o senhor pela Rádio América. Padre, em dezembro de 2017, eu e meu marido sofremos um grave acidente de carro. E eu estava com três dias que tinha feito uma cirurgia. Foi a mão de Deus que nos protegeu junto com a intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe. Porque o senhor estava fazendo essa novena. E em março, agora de 2018, no primeiro dia da novena de São José providenciar, eu pedi uma graça a São José que ele providenciasse uma casa compenendo. Ô filho, volta de novo aí. Me perdi, me perdi todinho aqui. Vai lá, meu filho. Me perdi aqui, eu fui tirar foto e não, tá vendo? Quer subir a chupacana, não dá certo. É isso que eu falo. Você fica prestando atenção ali. Você, Dona Maria, seu Zé, que fica aí escutando o padre pela tabelinha, não, você viu? Eu fui fazer dois serviços aqui, perdi o testemunho lá. Por favor, sacristão, volta lá. Quero escutar certinho esse testemunho. Meu nome é Elisângela. Elisângela. Eu falo da cidade de Vila Velha, do Espírito Santo. Ah, tá bom. Ouço o senhor pela Rádio América. Padre, em dezembro de 2017, eu e meu marido sofremos um grave acidente de carro. Sério? E eu estava com três dias que tinha feito uma cirurgia. Jesus. Foi a mão de Deus que nos protegeu junto com a intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe, porque o senhor estava fazendo essa novena. e em março agora de 2018, no primeiro dia da novena de São José Providenciai, eu pedi uma graça a São José que ele providenciasse uma casa ou um terreno para eu e meu marido construirmos. fiz uma promessa para São José e eu cumpri essa promessa no segundo dia porque eu tinha a certeza que São José ia providenciar este imóvel ou terreno tão sonhado. Padre, no terceiro dia da novena, no dia 10 de março, compramos não só um, mas dois terrenos e um lugar lindo. E no projeto da nossa casa já tem um lugar especial para colocarmos a imagem de São José. E em outubro do ano passado, também, padre, na festa de Nossa Senhora Aparecida, eu estive aí no santuário que foi o meu aniversário. Meu marido me deu de presente essa viagem. Então nós fomos aqui do Espírito Santo e eu fui passar meu aniversário aí no santuário. Amém? Toca o sino sacristão. Toca o sino sacristão. Deus seja louvado, Elisângela de Espírito Santo, Vitória de Espírito Santo que acompanha pela Rádio Catedral. E ela testemunhou a graça recebida e já antecipo, filha, esse ano, dia 12 de outubro, eu estarei em Curitiba. Vamos ter uma grande concentração aqui em torno de Nossa Senhora Aparecida, é claro. E São José vai sacristão! São José a São José recorreu, São José atendeu a São José Providenciais. São José Providenciais. repita comigo, São José Providenciais. Quando você vê esse São José dormindo aqui, lembre, aqui nós rezamos muito São José Providenciais. Adélia, que a paz de Nossa Senhora esteja com você. Amém, Padre, a sua benção. Deus abençoe, Adélia. de onde você fala, minha filha? Oi, Padre, eu procuro o Senhor em todos os cantos da minha vida, eu procuro o Senhor, Padre. E hoje me encontrou aqui, hoje era seu dia. E hoje encontrei, Padre. Padre, eu preciso de muita oração, Padre. Dia 31 de agosto, eu tenho que fazer uma cirurgia nos olhos, então eu precisava de oração, precisava que o Senhor orasse para mim. Vai ser na sexta-feira? É. Tá certo. Qual é a questão? Você tem problema nos olhos? Tenho, tenho. Eu estava, eu estou com degeneração, como é que fala? Degeneração. É. Deve ser da mácula, isso? É, é. Tá bom. Então, eu queria a oração. Agora, pode ser agora? Pode. Santa Luzia. Vamos pedir? Vamos. Em nome do Pai, faz Adélia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém. Senhor Deus, por intercessão de Santa Luzia, abençoai a Adélia. Põe a mão nos olhos, Adélia. E todas as... A mão direita, né? Pode ser, claro, a outra, não dá. Eu vou tirar, pera, eu vou tirar o óculos. Isso. Tá, pode falar. Reza comigo, ó Deus. Ó Deus. Por intercessão de Santa Luzia. Por intercessão de Santa Luzia. curai minha doença nos olhos. Meus olhos. Guiai a mão dos médicos. Como? Guiai a mão dos médicos. Guiai a mão dos médicos. Manda teu Espírito Santo, Senhor. Manda teu Espírito Santo. Para que eu possa ser curada. Para que eu possa ser curada. desta enfermidade. Esta enfermidade. Nos olhos. Nos olhos. Amém. Amém. Adélia, no final do programa, eu abençoo a água. Eu quero que hoje, você sempre faz, mas hoje, mais do que nunca, você vai pegar a água a benta e passar nos olhos, tá bom? Tá bom. Peraí, padre. Dá tempo de eu ir lá na cozinha pegar o copo de água? Claro que dá. Dá sim, filha. Que Deus abençoe a Adélia de São Paulo, Rádio 9 de Julho. Minha saudação a Dom Devair Araújo de Fonseca e ao Cardeal Dom Odilo Scherer. Filhos queridos, inclusive, Dom Odilo estará no dia 14, dia da exaltação da Santa Cruz, celebrando conosco aqui no santuário. Escute esse testemunho, por favor. Sou uma filha de Deus do Ceará. Padre Reginaldo, conheci o Senhor em 2007, quando fui a uma excursão em Curitiba. O Senhor nos recebeu. Confesso que estava afastada da igreja, mas depois que o Senhor entrou em minha vida, são tantas graças. Voltei a me confessar, a receber o corpo de Deus. Minha filha passou em um concurso e foi chamada. Minha mãe fez uma cirurgia do coração aos 83 anos e hoje aos 91 está muito bem. São tantas graças que seria necessário um dia inteiro para enumerá-las. A mais recente recebi ontem, quando fui comunicada que não perderia minha pensão. Toca o sino, sacristão. Graças alcançadas são graças testemunhadas. Amém. Filhos, eu queria falar um pouco mais, um bocadinho, sobre Santa Mônica. ela nasceu no norte da África. Ela desejava colocar a vida inteira em oração, mas seus pais acertaram o casamento com um jovem chamado Patrício. Era um homem trabalhador, mas com um gênio terrível e, além disso, mulherengo. Jogador viciado em jogos, sem religião e não gostava de Deus. É ruim, hein? Eita, é ruim. Esse homem fez Mônica sofrer muito por 30 anos. Ela teve que aguentar as explosões da ira do seu marido, que gritava pelo menor motivo. Tiveram três filhos, dois homens e uma mulher. os dois menores foram a alegria da vida, mas o mais velho, Agostinho, fez sofrer, se não mais igual ao pai. Na região norte da África, as pessoas eram agressivas e as demais pessoas perguntavam por que Mônica? A Mônica, por que o seu marido era um dos homens com o gênio mais difícil de toda a cidade? Mas ele não agredia nunca. Ao contrário, os esposos delas as agrediam demais. Eu vou para o intervalo e volto contando. Essa você não sabe. Eu volto já. Eu quero parabenizar hoje o Bispo Dom Paulo Bosi Dalbó, da Diocese de São Mateus Espírito Santo. Parabenizar a rádio Caminho FM 88,5 de Candói, Paraná e a rádio em Boabas FM 92,7 Santa Cruz de Minas, Minas Gerais. E eu queria continuar a história. Você já ouviu contar muitas vezes a história da conversão de Santo Agostinho. Por isso, hoje, diante de tanta agressividade, eu me dedico a falar isso sobre Santa Mônica. o gênio do marido de Santa Mônica, Patrícia, era terrível. Um dos homens mais violentos da cidade. As mulheres chegavam e diziam, Mônica, como sendo teu marido desse jeito, ele nunca bateu em você. Vocês nunca brigaram. Brigaram, não se dizem, se agrediram. Sabe o que respondeu Santa Mônica? e isso eu acho que vale a pena citar. Respondeu Mônica, quando meu marido está de mau humor, eu me esforço de estar de bom humor. Quando ele grita, eu me calo. E como para brigar precisam de dois, eu não aceito briga. Não brigamos. esta é a fórmula que me valho para manter a paz em minha casa. Vou parar por aqui e vou citar de novo. Eu sei que muita gente vai dizer assim, ah, mas a mulher não tem obrigação. Concordo. Agressividade, eu diria, verbal e hoje, agressividade física, tem que ser denunciada. Eu não estou falando disso, mas como tentar conciliar a paz? Tirando qualquer situação de bater. Mônica respondeu, quando meu marido está com mau humor, eu me esforço para estar de bom humor. Quando ele grita, eu me calo. e como para brigar precisam de dois, eu não aceito a briga. Não brigamos. Esta é a fórmula que me valho para manter a paz em casa. Santa Mônica, rogai por nós. Lembro que Santa Mônica conseguiu que o marido pudesse ser batizado. E ele fez, foi de fato batizado para a vida em Deus. Agora, vamos juntos para o primeiro dia da novena, exaltação da Santa Cruz. bendita e louvada pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Senhor Jesus, por suas chagas fomos curados, por tua cruz fomos libertados. Jesus, que em seu próprio corpo levou nossos pecados, nossos pecados ao madeiro a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por tuas chagas fomos curados. Ó Jesus, em cujos ombros foram abertas feridas por causa do peso da cruz, feridas causadas pelo madeiro e pelos nossos pecados. Jesus, se a cruz pesar seja nosso sirineu, se a cruz pesar e eu cair, ajude-me a levantar que a tua cruz seja minha salvação. Ó Santa Cruz bendita onde a humanidade foi redimida e o Filho do Homem teve suas mãos transpassadas e seu peito aberto donde jorrou água e sangue. Ó Santa Cruz, instrumento de morte e de castigo, mas que pelo sangue redentor tornou-se sinal de nossa salvação. Jesus, na tua cruz eu coloco a minha cruz. Qual é a cruz que você quer colocar na cruz de Jesus? O que hoje é uma cruz em que não podemos renunciar, nenhuma cruz foi feita para se renunciar, fardo sim, cruz é missão. Senhor, na tua cruz eu coloco a minha cruz. Talvez o Senhor esteja nesse primeiro dia nos falando através de Santa Mônica, nos falando através da palavra Ele é tudo, que daqui a pouco se termina o programa está sendo colocado em todas as redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Youtube, para que você compartilhe, Ele é tudo, Ele é maior do que as coisas que fez. Salve a cruz, doce esperança, concede aos réus remissão, dá-nos o fruto da graça que floresceu na paixão, louvor a vós a trindade, fonte de todo perdão, aos que na cruz foram salvos, dai a celeste mansão, Jesus, dai-nos a graça de viver os frutos da tua redenção, Jesus, dai-nos a graça de viver os frutos da tua redenção, Jesus, dai-nos a graça de viver os frutos da tua redenção, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, abençoai a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família, abençoai Senhor, os objetos que são colocados em frente ao rádio, ao televisor, e que tuas bênçãos recaiam sobre os que mais precisam, por intercessão de Santa Mônica e pelos méritos das Santas Chagas de nosso Senhor Pai Filho, Espírito Santo, Amém. Evangelizar é preciso Pai Filho, sermos amém. Legenda Adriana Zanotto